Homem suspeito de roubar celulares é preso aqui em Teresina. O material foi recuperado e as vítimas vão ser acionadas para recuperar o pertence perdido. Francisco Filho é quem tem mais detalhes. Vamos acompanhar. O militar que estava de serviço estava no Ministério Público. Esse jovem fez um roubo com uma arma branca. Bom, sei lá, de uma vítima lá e conseguiram capturar ele lá no momento do roubo. Usando uma arma branca. Uma arma branca, uma faca. Uma faca. E a gente está só fazendo o apoio aqui da condução dele, ok? Tá certo. Está aí o operacional, o pessoal do local. Na rua Lindolfo Monteiro, bem em frente lá ao Ministério Público. Ministério Público. Eu vi até um pai aqui, até desapontado aqui, que parece que não tem costume. É um rapaz jovem, bem aparentado. Felizmente aí o pai é a família que sofre, né? Tá bom, obrigado aí, Tavanes. Tá aí, ó. Esse aí é o pai do rapaz, né? Que entrou agora na central de flagrantes, muito desapontado. A gente até observou no momento que ele chegava, ele disse Meu filho, mas por que você fez isso? Aparentemente, ó, bem vestido. Ele também não precisa usar a força, uma arma, para retirar o celular de uma vítima ali. Na Lindolfo Monteiro, usou um alerte de Terezina, ali no Ministério Público. Então, aí, a ação da polícia foi essa, ó. Traz ele pra cá, foi preso, conduzido aqui para a central de flagrantes. O pai dele tá ali, abalado, desapontado com essa situação. Mas a polícia faz o serviço dela, que é garantir a segurança das pessoas, inclusive dessa vítima que teve o celular roubado por ele, mas que acabou sendo preso pelos homens aqui do Canil. Obrigado.